We were just kids when we fell in love Not knowing what it was A vida é curta demais pra ser gasta fomentando animosidades ou remoendo os erros N de Green Gables Você é uma cadela Uma cadelinha malvada Ei, Billy! Está tudo bem? É muito bom estar de volta É, seja bem-vindo É, é bom te ver, amigo Vocês estão fazendo algum tipo de jogo aqui? Parece divertido, mas é melhor irmos pra escola, não? O Sr. Phillips não iria gostar nada disso É, eu já estava a caminho Tudo bem, mocinha? Tenho que ir pra aula De nada Precisa de algo mais? Tem algum dragão que precise ser morto? Não, obrigada Ei, quem é você? Moça Qual o seu nome? Por que não me diz o seu nome? Permita-me Obrigada Me desculpe se fui indelicada Meu nome é Annie O meu é... Hilbert! Hilbert! E aí? Você viu as mulheres puxosas? Impossível não ver Por que você veio com aquela órfã? Por que não? Mara que não tenha pegado piolhas Olha um aqui Além disso, não interessa de onde ela é Uma garota bonita é uma garota bonita Não sei o que deu na sua cabeça de andar com Gilbert Blight Você não pode nem olhar pra ele A Ruby gosta dele há três anos Me desculpe Eu não queria andar com ele e aconteceu Então não deixa acontecer de novo E não vai Eu prometo Abram seus livros na página 32 Nós leremos em voz alta O poema O Pescador de Barry Cornwell Garota nova Em pé Sobre as águas revoltas Longe do seu lar O pescador solitário deve seguir em frente Ela é boa É boa mesmo Você só vê o seu fim Sente-se Oh, verdade sagrada Vosso triunfo cessou Corre Mais rápido Entra Ei Ah Eu achei que você poderia gostar É bem doce Vá embora O que disse? Você tem que se afastar Desculpe Eu não entendi Eu não posso falar com você Por que não? Vamos logo Toma Oi Ruivinha Eu não vou falar com você Agora falou Shirley Que comportamento grosseiro Foi isso que lhe ensinaram no orfanato? Inaceitável Fique aqui quieta Foi culpa minha, senhor Eu que a provoquei Quieto, Blight Quietos Todos vocês E voltem à lição Volte já aqui Shirley O que está acontecendo? Tem um incêndio na cidade Calce suas botas e desça rápido Vamos, se pressa Joga isso, vai Vamos, rápido Annie Annie Ela está lá dentro Ele entrou lá Não vai Eu preciso ver Annie Está diminuindo Continue trazendo água Annie O que deu em você? O fogo precisa de oxigênio Se você fechar as portas e janelas, ele apaga Ah, santo Deus O manual de incêndio do orfanato Não tinha muita coisa para ler lá Meu Deus Nós devemos agradecer a todos vocês Principalmente a querida Annie Por arriscar a vida por nós e agir tão rápido Muito obrigada por abrigar as meninas Agora Annie e Ruby poderão se conhecer melhor Não Mãe Já foi decidido Eu nunca mais vou ter amigos Por favor, não me obriguem Eu não quero ouvir mais nada Vou visitar vocês, tá bem? Eu estou aprendendo a assar Podemos fazer biscoitos para os meninos Você vai poder ver o Gilbert A Diana o achou bastante heróico Quando ele estava apagando o fogo por você Por mim? Eu não notei, é claro Eu não sou muito fã do Gilbert Eu jamais esquecerei o insulto dele E jamais serei dissuadida da minha pouca estima por ele É uma boa ideia fazer biscoitos É uma pena que você não está mais na escola É melhor para todos eu não ir à escola Boa tarde, pastor Lela, a esquisitona e sua nova irmã Trazendo comida Nem me importaria se fosse o Quasimodo Ruby Meninas são inúteis Vão para casa, assar biscoitos Preste atenção Elas já assaram Vão embora daqui E deixem os homens trabalharem Que tal você me dar esse martelo Para eu terminar o trabalho Que você está deixando de lado Porque está sendo ofensivo Você está bem? Pegue Obrigada, Gilbert Obrigado por virem aqui Alimentar as feras Muito agradecido De nada Vamos, Ruby Vamos para casa O Gilbert É um cavaleiro Ele deve ser mesmo Nem acredito que amanhã Vou voltar para minha casa E que as aulas vão recomeçar Sentirei sua falta Silêncio Não me façam pedir de novo Quando eu me virar É bom que eles estejam abertos É a Annie Annie Eu senti tanto a sua fala Annie Shirley Cutter Sentir S Errado Pode sentar Agora é excluído E-X-C-L-U-I-D-O Penitente P-E-N-I-T-E-N-T-E Intenções E-N-C-C-C-C-D-I-L-A-O-T-U-E-S Perseverá R-S-E-V-E-R-A-R Compromisso? R-M Está incorreto Parabéns, Annie Eu devia ter colocado o A Que novas meninas ganharam Gilbert? Ahn Os distritos de Atabasca Alberta É um aluno inteligente Annie, quais províncias Compreendem a costa atlântica? E eu quero para hoje Não engane Nem barre índios Pelo Estado É uma técnica bem Bem conhecida Para memorização Diana, por favor Diga ao Gilbert Blight Que eu não preciso da ajuda dele Por que você mesma não diz? Eu estou aqui Essa técnica se chama mnemônica Não que você precise Da minha ajuda Tenha um bom fim de semana Você também Tchau Tchau E agora eu sei que eu tenho